Muito bem, pessoal, continuando o nosso estudo de financeira aqui, aqui resolvendo alguns exercícios com a HP 12C, tá bom? Para ver como é que mexe com ela aqui. Muito bem, então vamos aqui fazer, veja sempre o exercício até o final, gostando, marque um curtir. Qual o percentual de aumento sofrido por um produto cujo valor era 300 e passou a ser vendido por 323,65? Tranquilo, primeiro eu zero, zerei, agora eu entro com o primeiro valor que era o 300 e agora eu vou dar 323,65 e a variação é o delta por cento, 7,88%, foi um percentual, quando deu positivo, então subiu. Vou zerar e vou fazer o de baixo. Um imóvel custava 65 mil, hoje esse imóvel, nas mesmas condições, está sendo vendido por 69,500. Qual foi a valorização? Mesma coisa, você dá 65 mil, entra, e agora 69, opa, perdão, e 500, e aí delta V. Então ele aumentou 6,92%, 6,92%, tranquilo? Beleza, deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais. Tirado da folha, tirei. Vamos ver aqui, zerando. Olha lá, um videocassete, cadê, cadê? Um videocassete cujo preço de tabela era 378, foi vendido por 350. Letra A. Qual o percentual do desconto? Mesma coisa do anterior. Então você entra com 378, 350. Letra A. Menos 7,41%. Menos significa que houve um desconto, diminuiu menos 7,41%. Agora presta atenção na pergunta. Qual o percentual de economia de quem comprou o videocassete? Aí nesse caso, você começa com o valor que pagou. 350, enter, 378, delta V, 8%. Então quem comprou ganhou 8% de desconto. Beleza? Então vamos agora para os próximos vídeos que vai falar de acréscimos e descontos sucessivos. Vamos lá para eles. Vamos lá para os próximos vídeos.